Música O Ministério da Saúde no Unicef distribui equipamento Teste B para a Facilidade de Saúde, Sira e Território Nacional. Distribuição de equipamentos Teste B para a Facilidade de Saúde, Sira e Território Nacional. Halao e Hotel Novo Turismo quinta-semana, o objetivo é reduzir o número de nutrição e relarão durante a comunidade de barra com o consumo. Diretora Nacional de Educação Profissional de Saúde, Emília de Jesus Alves Mendonça, ATT, além de reduzir o número de nutrição e relarão, distribuição de equipamentos Teste B para a Facilidade de Saúde, Sira e Território Nacional. Isso garante qualidade B para o paciente, Sira. A Direção Nacional de Educação e Promoção de Saúde, o Diploma Ministro, enquanto o Dio que a Facilidade de Saúde chama de medicamentos Teste B para a Facilidade de Saúde e Território Nacional. mas o insato usa instrumento, equipamento, e o uso de necessidades comunitárias, que usa o uso de necessidades comunitárias, não usa a facilidade de saúde, e o uso de necessidades comunitárias, e o uso de necessidades comunitárias. Então, o importante é que o insato é reduzir a malnutrição, é essencialmente, nós temos que controlar a qualidade do bem. No nome da Zoranga de Silva UAS Specialty, HTT, Unicef é um parceiro de desenvolvimento do Timor-Leste, que é um parceiro de desenvolvimento do Timor-Leste, e que é um parceiro de desenvolvimento do Timor-Leste, que é um parceiro de desenvolvimento do Timor-Leste, que é um parceiro de crianças. Então, o nosso país também é um parceiro de desenvolvimento do crescimento, e que resolver para você não é um parceiro de desenvolvimento do Timor-Leste, que é um parceiro de desenvolvimento com qualidade do B. A Unicef é uma qualidade boa e importante para o Tebes. Hoje a gente combate e tem que morar hoje em Timor, morar hoje em dia, malnutrição. Então hoje a Unicef é um suporte ao governo do Timor-Leste, e o Ministério da Saúde, que é um suporte para fazer o assunto público e a nossa saúde. Nós começamos esse processo e esperamos continuar nosso suporte. O equipamento Siracne é um suporte para o representante da Facilidade Saúde-Sira, que é um suporte para o representante da Facilidade Saúde e do município Sanulo-Ressin-Rua, no Raioa, remata a formação no Behalau durante a sua rua, e se a sua idade e a sua rua foi uma maionese. A Zinha Lola, David Gonçalves, GMN.